Prezado a família da dança, carício no mundo, prezados pais e responsáveis, educadores, que esse momento privilegiado do recesso escolar lhes permita revigorar suas forças para que possam retomar com entusiasmo, alegria e prontidão os estudos na jornada que iremos recomeçar. O Salmo 23 nos lembra, O Senhor é meu maçor, nada me falta, em pastagens verdejantes me faz deitar, para as águas recomeçantes me conduz e reconforta minha alma. Que Deus, Pai de infinita bondade, lhes conceda a paz do Espírito, o fortalecimento do ânimo, a coragem, a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês.